Enquanto o país vive uma recessão econômica, o empreendedorismo tem se destacado. Isso significa que o número de pessoas que desejam abrir o próprio negócio vem aumentando. Dados divulgados pelo SEBRAE mostram que existem mais de 100 mil empreendedores individuais no Espírito Santo, um crescimento de 22% de 2014 para cá. Só em Linhares já são mais de 6 mil, fora as 4 mil microempresas registradas e algumas áreas são mais procuradas do que outras. Na área de serviços e na área de comércio. Na área de serviços, eletricistas, obras de alvenaria, pintor e cabeleireiro principalmente. E na área de comércio, bares, restaurantes, comércio de vestuário principalmente. São essas 6 áreas de serviço e de comércio que tem mais aumentado a demanda nesses últimos, vamos dizer, 2 anos e principalmente agora em 2016. A nossa demanda tem crescido bastante. Mas antes de investir em um negócio próprio, é importante seguir algumas etapas. Em primeiro lugar, o futuro empreendedor precisa detalhar a ideia. Depois, é preciso analisar se o negócio é viável, se dará o retorno financeiro esperado. E em terceiro lugar, conhecer a maneira de formalizar o negócio, como microempreendedor individual ou microempresa. Outra etapa é conhecer a gestão administrativa do negócio. E em quinto e último lugar, planejar a divulgação. A publicidade formal e informal do negócio é também de suma importância. Para o coordenador do SEBRAE, mesmo com esse boom de microempreendedores, é necessário tomar alguns cuidados, já que a economia do país não está colaborando. As pessoas estão se vendo no momento de retração financeira, que o momento econômico do Brasil não é diferente. O Linhares tem acompanhado isso. E nós estamos passando por um momento realmente um pouco difícil. E as pessoas, por necessidade, estão empreendendo. Para o SEBRAE, o ideal é que você se planeje. Planejar é o segredo de você não fechar o seu negócio dentro do índice de mortalidade que já existe no Brasil de até dois anos. É conhecido que em até dois anos as empresas tendem a fechar. E para quem deseja abrir o negócio, em Linhares existe a Agência Municipal de Desenvolvimento, que oferece atendimentos voltados para a formalização de empreendimentos. Apesar da crise que começou em 2015, por aí, os linhareses estão empreendendo, não tem medo. Viram na crise uma oportunidade, conseguiram enxergar isso para começar a se formalizar e empreender. A Delandra é uma das milhares de pessoas que resolveram largar tudo e investir no próprio negócio. Ela trabalhou durante seis anos em uma grande empresa e resolveu se desligar para se tornar uma microempreendedora e individual. Hoje, a Delandra é dona de uma confecção infantil. Por que você resolveu largar tudo e investir no próprio negócio? Juliana, eu queria uma vida nova, eu queria uma vida diferente, uma vida com qualidade. E aí, eu pensei, por que não trabalhar com vendas ou fazer o próprio negócio? E trabalhar no próprio negócio, para mim, foi a melhor opção. Fui ao Sebrae, fui atendida pelo Anderson, que me deu as orientações de como fazer esse processo. E, por orientação dele, eu fiz um teste por três meses, com amigos, familiares. E deu super certo, as pessoas me incentivaram, gostaram muito do meu produto. E aí, agora, efetivamente, estamos com o enfeite de maria no mercado. O agente de desenvolvimento local, Joel Santana, fala do perfil do empreendedor de sucesso. Temos aquele empreendedor que se prepara para abrir a atividade dele, ou seja, ele planeja, ele pesquisa. Temos o segundo perfil de empreendedor, que é aquele que passou muito tempo exercendo a mesma atividade. O exemplo que eu gosto de citar sempre é do mecânico de automóveis. Ele passa muitos anos na oficina, aprende tudo o que ele pode aprender e chega em um patamar na empresa que ele não consegue mais crescer. O que ele faz? Ele sai da empresa e monta a atividade dele. O terceiro perfil, que a gente considera que é o perfil de maior risco, é aquele empreendedor que foi demitido do serviço, não conseguiu se realocar no mercado de trabalho, então ele vai empreender. Empreender por quê? Porque ele vê um vizinho, vê um conhecido que exerce aquela atividade e, a qualquer custo, ele vai e monta a mesma atividade. A Delandra sabe dos riscos e, mesmo com pouco tempo no mercado, ela fala sobre os prós e contras de ser dona do seu próprio negócio. Os contras, basicamente, é a não possibilidade daquele salário fixo que a gente tem nas empresas, que mensalmente a gente recebe direitinho. A parte boa é a minha possibilidade de controle do meu tempo, a facilidade que eu tenho de fazer as coisas que eu sempre quis fazer e não fiz até então, cuidar de mim. E as amizades que eu passei a ter através desse trabalho, porque é incrível como as pessoas se abrem, abrem seus lares para poder me receber, gostam do que eu estou fazendo. Então, isso não tem preço. Para mim, não tem preço. Tem sido maravilhoso.